A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 O que é que é que é que é? Aneto, o que ele tá lá? Suíra! Ima não vale o somente, o que ele vai dizer? Noe, ele vai dar o que ele vai dizer O que ele vai dizer? 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 Ele vai dizer? O que ele vai dizer? Ele vai dizer? Ei! Ele vai dizer? Lei vale que ele vai dizer? Que ele vai dizer? Vamos cuidar, pois para o dia viver antes. Foi equalização feita para os meus irmãos. Eu vou dizer que podemos privatizar. A CIDADE NO BRASIL 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 Fala-se, 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 de Rila-se. A CIDADE NO BRASIL 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 A fonte é uma montanha Fila no confine na que Fila no jarama Chalo no final carama Sinime, sacare Fila no jarama Oroquia para a bubunisem A gente se lhe põe 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 Amém. 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 A melhor linha dos 4 milhões, a 2 milhões, ébranho 1,0 milhões, não é brancas. Se você tiver um dinheiro, pode ser feito, sem ganhar 10 milhões, sem ganhar 20 milhões. Ei, você quer que? Eu te saquei. Agora, você vai rar, Rar, Rar e Rar, 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 Rar. Maria, acolingue si você, acolingue se, coloque se... Acolingue se, coloque namor Lucas..., amaan e acolingue se lembra o �ata. Maria, agora eu te met eu te compartilhar de novo. Euapo você milhaante,sao fica nunca mais operado. Amém. 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 Eu sou middleiante de volta Hani norico de novo Um dos Amém Usa deעם Usava Usava Me sou Me sou Neeu Me sou A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Neste Puid, Neste Puid, Neste Puid, Neste Puid, Neste Puid, Neste Puid, Neste Puiden e wsad ver à 90 milhões e likedemos ter de gravar af TVs, Neste Puid... News sources informat A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL